Você que é aposentado e pensionista do INSS precisa assistir esse vídeo até o final para saber as mudanças anunciadas no consignado. São mudanças boas que podem te ajudar, então fica comigo até o final do vídeo. E essa notícia está sendo muito aguardada por muita gente aí que contrata empréstimo consignado e eu sei que muitas pessoas que assistem aqui o nosso canal precisam recorrer a essa modalidade para conseguir pegar um dinheiro extra. Por isso, quem acompanhar o que eu vou falar aqui nesse vídeo vai sair bem informado e pode ser beneficiado. E as taxas máximas de juros dos empréstimos consignados cobradas pelos bancos para beneficiários do INSS caíram de 1,84% para 1,80% ao mês. E essa é a terceira redução aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social em 2023. Limite para as operações na modalidade de cartão de crédito. Cartão consignado de benefício caiu de 2,73% para 2,67%. Esses valores são ao mês, viu gente? E foram 14 votos favoráveis das bancadas dos trabalhadores, aposentados e empregadores. O único voto contrário foi o do representante do setor financeiro. E as mudanças acompanharam a redução da taxa básica de juros, que é a taxa Selic, né? E ela foi decidida pelo Comitê de Política Monetária, o COPOM, que pertence ao Banco Central. E a taxa Selic hoje está em 12,25% ao ano e representa uma queda em relação à reunião de setembro, quando os juros estavam 12,75% ao ano. E essas novas taxas máximas de juros vão começar a valer após 5 dias úteis a partir da publicação da resolução do CNPS. E após esse prazo, bancos e instituições financeiras ficam proibidos de ofertar empréstimos consignados e cartões consignados com taxas superiores aos novos tetos. E o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que você está vendo aí nessa tela, ele disse que as taxas têm de continuar baixando e se na próxima reunião do COPOM houver redução da taxa Selic, eles vão propor a redução do teto de juros do consignado mais uma vez. Também presente na reunião do CNPS, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, reafirmou o compromisso de utilizar os canais oficiais do Instituto para levar informação aos segurados e cidadãos. E ele disse que na página do INSS são publicadas as taxas cobradas pelos bancos. E essa medida é importante porque o cidadão que precisa contratar um crédito com desconto em folha pode consultar o juro antes de fazer o empréstimo. Foi o que disse aí o presidente do INSS. E para conferir as taxas e escolher a melhor que cabe no seu orçamento, basta acessar o meu INSS, sem precisar de login ou senha. Na parte de baixo da tela vai aparecer um ícone escrito taxas de empréstimo consignado e você vai selecionar esse ícone. Em seguida vai abrir uma aba com a relação dos bancos e os respectivos juros de empréstimo. Ao lado, estão relacionadas as taxas para as modalidades de cartão de crédito consignado. Para a utilização do cartão consignado de benefício, mas elas só aparecem quando a instituição oferece esse tipo de crédito. E aqui vai algumas dicas antes de contratar o crédito. Eu sei que ao contratar é fundamental adotar alguns cuidados para não cair em armadilhas e como o pagamento sai direto do seu salário ou do benefício que você recebe, errar nessa hora pode causar grandes problemas para você. Por isso, vou te passar todas as dicas para não passar por apuros na hora que precisar de empréstimo consignado. Primeira dica é avaliar sua situação financeira. E a primeira pergunta a se fazer antes de contratar o empréstimo é Eu posso comprometer a minha renda pessoal com esse valor mensal? Isso porque pegar o crédito pode ser fácil, mas se livrar dele não é tão simples. E depois de tudo anotado, veja se o valor da parcela do consignado vai caber no seu orçamento aí para você poder contratar. Reduza os gastos. O principal objetivo de tomar o empréstimo muitas vezes é resolver um problema ou sair de uma situação financeira complicada. E fique alerta. Se o empréstimo consignado comprometeu 15% da renda, o segurado ou beneficiário terá que reestruturar os demais gastos para que fique abaixo de 85% do valor total recebido mensalmente, de forma a não comprometer 100% da renda mensal. Só assim é possível evitar se tornar inadimplente e conseguir melhorar a sua situação financeira atual. Decida o prazo para pagamento que cabe no seu bolso. Pense no valor mensal das parcelas e escolha o prazo adequado, porque é fundamental para não se comprometer com parcelas maiores do que se pode realmente arcar. Aposentados e pensionistas do INSS, além de beneficiários do BPC, podem pagar o empréstimo consignado em até 84 meses. É preciso lembrar, no entanto, que quanto maior o prazo, menor será o valor da parcela. Mas vale ficar atento à variação das taxas para não comprometer a renda com o valor de empréstimo, além do que é necessário. Busque informações sobre a instituição. Saber o que os consumidores pensam e falam sobre o banco ou a instituição financeira que pretende contratar também pode ajudar a tomar uma decisão mais segura. Algumas fontes para se pesquisar sobre a instituição bancária. O banco central, para ver se ela tem autorização para oferecer o empréstimo. Site de reclamações, como o Reclame Aqui. E redes sociais, como o LinkedIn, Facebook e Instagram, também podem ajudar nessa hora. E calma que tem mais dica. A próxima é, outro cuidado que você deve tomar é que nenhuma instituição financeira pode contratar o crédito consignado por telefone. Sempre deve haver um contrato escrito e a assinatura é do consumidor. Mesmo assim, sempre confira o contrato e analise todas as cláusulas lhes. E se necessário, conte com a ajuda profissional, pois é esse documento que dita todas as regras do empréstimo. Verifique a taxa de juros, dados da conta, número de parcelas, se há multas e quando elas são cobradas. Jamais assine um contrato em branco. Essa não é uma prática adotada por instituições financeiras e pode ser um forte indício de golpe. Não pague para garantir o crédito. Lembre-se de que, para fazer simulações ou garantir a contratação, não é preciso pagar nenhum valor de forma adiantada. Tudo isso deve estar incluso no custo do empréstimo, sem adiantamentos. E essa cobrança antecipada é proibida e sempre que você se deparar com ela, deve denunciar o PROCON, que é o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, responsável por esses casos. Se você receber qualquer oferta de crédito consignado, veja quais são os custos e não adiante nenhum valor. E cuidado com valores baixos. Fuja de ofertas muito abaixo do mercado. Tenha cuidado com ofertas de crédito, que praticam valores muito abaixo da média de mercado. E ofertas com vantagens milagrosas podem esconder algumas armadilhas e causar prejuízos para você. Fique atento. Tenha cautela nas ligações também que você recebe. Cuidado com as abordagens das financeiras, principalmente no celular, oferecendo crédito consignado. Elas enfatizam o valor a ser liberado, mas não dão ênfase nos juros cobrados e sempre dizem que a parcela a descontar é pequena e suave. Troca de dívida. Tem consignado que a partir de um determinado tempo de pagamento, costuma levar a abordagem do banco ao segurado, para trocar a operação, liberando um novo valor e aumentando ali um pouquinho o valor do desconto. Mas, na verdade, o segurado pega um novo consignado, paga o anterior, recebe a diferença, começa a pagar do zero a nova operação, renovando esse prazo. Pesquise juros e taxas. Não aceite a primeira oferta de empréstimo, porque os aposentados e pensionistas são ótimos devedores porque não são demitidos, entre aspas. Há uma disputa aí no mercado por essa parcela de clientes. Faça pesquisa e compare as propostas para decidir a que melhor te atende aí. Pois então, pessoal, essas são as principais dicas que a gente pode passar para vocês não passarem aí por dificuldades ou até mesmo serem enganados pelas pessoas. Eu sei que tem muitos aproveitadores por aí querendo passar a perna nessas pessoas. Por isso, eu acho importante vocês estarem cientes disso tudo para não serem vítimas dessa gente. E se tiver ficado com dúvidas, deixa nos comentários. Esse é o canal INSS Sem Segredo e nós ajudamos os idosos, aposentados e pensionistas a se informarem sobre as notícias do mundo previdenciário. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe o like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho de notificações. Um abraço e até a próxima!